O mês de março interrompeu a sequência de dados negativos em relação à geração de empregos. Os dados do Cajé apontam um saldo positivo na quantidade de vagas abertas, com destaque para o setor de serviços. Os setores que mais se destacaram na geração de empregos em março são Indústria com saldo positivo de 9, comércio com saldo de 95%, construção civil com saldo positivo de 155 empregos e serviços com saldo de 501 empregos. O maior número de demissões aconteceu na agropecuária, que contabilizou o saldo negativo de 631 empregos. Apesar dos dados negativos do setor de agropecuária, o setor de serviços foi o responsável por elevar o saldo da geração de emprego no mês de março. Isso se refere à diferença entre admissões e demissões. E nesse segmento teve destaque o setor de comunicação e tecnologia da informação. Nós tivemos um saldo positivo de 129 mais contratações que demissões. O setor que mais se destacou nesse cenário foi o setor de serviços e, em especial, aqueles voltados à área de informação e de tecnologia, de comunicação e tecnologia de informação. E só esse setor, em especial, ele teve um saldo de 501 mais contratações do que demissões. Quando faz a analogia global de todos os segmentos, a gente termina ainda Mossoró ficando com um saldo positivo de 129. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico realiza a intermediação de vagas de emprego. E já tem essa expectativa em relação à agropecuária, que entra na entre safra. A agropecuária, em especial a fruticultura irrigada, esse período agora de março é um período que tem uma entre safra, onde acontecem naturalmente demissões. Então, esse setor termina puxando o índice geral para baixo, quando há uma demissão de 631 pessoas saindo do setor a mais do que contratações. Então, ele termina elevando o índice para baixo. Mas a gente tem, dentro desse cenário, já essa expectativa e alguns outros setores que se mantêm em níveis de contratação e alguns outros retomando projetos e contratações, como é o da construção civil. A construção teve um saldo positivo de 155 mais contratações do que demissões. Isso reflete a retomada de alguns projetos que até pouco tempo atrás estavam um pouco parados. Os índices dos meses anteriores foram mais estáveis e com menos números de contratação. E a gente vê agora a construção voltando ao seu patamar anterior de investimento e captação de mão de obra. Legenda Adriana Zanotto